E aí galera, palhaço, o Tutu está no Lá Torre de Melo, fazendo a festa de São João. Está tendo o casamento do pessoal que é cadeirante. Depois o Tutu vai participar da quadrilha. Ó, só gente linda. Ó, você que gosta de ajudar, quer ajudar o Lá Torre de Melo? Vem, fala com o pessoal da administração. Você será muito bem recebido aqui do Lá Torre de Melo, do jeito que o Tutu está sendo. Um beijo, tchau!